Neste domingo foi realizada a missa de sétimo dia pelo adolescente Luan Gabriel, morto no dia 5 pela polícia militar, quando ia comprar bolacha em Santo André, no ABC Paulista. O próprio padre, que realizava a cerimônia, denunciou que também já foi vítima de violência policial. Antes da missa, parentes e amigos de Luan realizaram um ato pedindo justiça e paz. Com balões brancos e usando camisetas com fotos de Luan, cerca de 500 pessoas participaram da caminhada até o local onde ocorreu o crime. Luan Gabriel Nogueira de Souza tinha 14 anos e foi atingido na cabeça por um tiro disparado pelo policial militar Alessio José de Souza. O PM alega que revidou um tiro. Do local do crime, parentes e amigos de Luan foram para a paróquia São João Batista, onde foi celebrada a missa de sétimo dia. Na celebração, o padre Odair Gonçalves Bezerra denunciou que ele também foi vítima da violência e do racismo por parte da polícia militar. A gente percebe que, ali sim, a polícia está preparada sobre aqui em Santander, né, que eles são praticamente arrecidos, fazendo apontagens. Já foi parada há 50 vezes, que eles me apresentaram ocupado. Talvez pelo fato de ser negro, vou tentar dirigir com o carro preto, que você acha que é contido, é ladrão. Eu já passei vários constrangimentos aqui, sobretudo na periferia do Parque João Ramalho. Nunca fui tão constrangido como aqui. Não pode cair o esquecimento, a morte, o Luan, até porque é um lenor. Eu poderia ser protegido por aqueles que têm o direito, que têm autoridade de proteger a sociedade.